Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha sobre todos vocês, antes mesmo deste domingo, mas se não acontecer hoje ou amanhã, domingo, na prova que você vai fazer com Deus, eu tenho certeza que, se você fizer conforme nós temos ensinado, de acordo com a palavra de Deus, você vai receber o Espírito Santo. E pode ter certeza que o Espírito Santo é justo, é perfeito, é Deus. E ele vem sobre todos os que o invocam de todo o coração, os que se voltam para ele com todas as suas forças, de todo o coração. Você sabe que quando Deus mandou o profeta Samuel na casa de Davi? Então, antes de Deus apontar para Samuel, o profeta, o filho de Gessé que iria substituir Saúl, o primeiro rei de Israel, então, Gessé foi passando os seus filhos, foi apresentando os seus filhos. E o profeta Samuel ficou assim entusiasmado quando ele viu, quando ele viu Eliab, era um dos filhos de Gessé. Quando ele viu Eliab, ele disse para si mesmo, o profeta Samuel disse para si mesmo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele ficou impressionado pelo porte de Eliab. Mas aí, quer dizer, o profeta Samuel foi enganado, estava sendo enganado pelo seu próprio coração por conta dos seus olhos, por conta dos seus olhos grandes. Porque ele viu o perfil do futuro rei, uma pessoa forte, bonita, exuberante, saudável. Toda a figura dele, o perfil de Eliab era todo de acordo com um grande rei, um representante de Israel, um representante do Senhor Deus na condução do povo de Israel. Mas, Deus disse a Samuel, olha só, por favor, preste muita atenção, a gente tem falado muito sobre o coração, preste muita atenção no que Deus falou para o profeta Samuel. Ele disse, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Ele rejeitou, Deus rejeitou Eliab. E ele continua dizendo, porque o Senhor, olha só, o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Olha só, olha só que maravilha. Que ensinamento, que preciosidade. Veja, minha amiga e meu amigo, especialmente você, você que se encontra do lado avesso da vida. A sua vida tem sido o lado avesso da própria vida, do seu próprio ser. Você tem sido o último da vida, você tem sido rejeitado, até mesmo pelos seus entes mais queridos, talvez até mesmo pelos seus pais, pela sua mãe. Quando você nasceu, você foi colocado de lado, foi dado para outra pessoa criar. Então, você cresceu com aquele trauma, com aquela dor, a dor da rejeição, a dor da rejeição. Por quê? Porque talvez você tenha nascido com um defeito físico, como eu. Talvez você tenha sido feia, feio, aos olhos dos pais ou dos parentes, etc. Mas não importa. Veja só, quando você for neste domingo fazer uma prova com Deus, Deus não está olhando para o que você está trazendo nas mãos. Ele olha para o que você está trazendo dentro do peito, é o coração. Então, a oferta, naturalmente, é uma expressão da nossa alma. Mas, o que Deus vê é a própria alma, é o seu próprio coração. É isso aí. Aqui está o segredo para você receber o batismo com o Espírito Santo até hoje. Quem sabe, agora mesmo, quando nós estamos falando, quem sabe você, após essa mensagem, vá para o banheiro, para um lugar bem reservado, e você apresente a Deus o seu coração. Porque ele vê o coração, está aqui escrito, ele mesmo falou. Ele falou, o Senhor, porque o Senhor não vê como vê o homem. Quer dizer, ele não vê as condições físicas do ser humano. Ele não vê a capacidade intelectual. É como o apóstolo Paulo diz na sua carta lá em Coríntios, que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Escolheu aqueles que não são nada para envergonhar aqueles que pensam que são alguma coisa. Por quê? Porque o Senhor, como ele disse, da sua própria boca saiu essas palavras. Porque o Senhor não vê como o homem. O Senhor não vê como o homem. Porque o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. É o seu coração que tem que ser apresentado a Deus no altar. O seu coração pelo coração de Deus. Porque o coração, ele tipifica a vida da pessoa, a essência da pessoa, seus sentimentos, suas emoções, seus projetos, seus sonhos. O coração é que traz todos os desejos. Jesus disse que do coração é que vem os maus pensamentos, o adultério, a fornicação, o roubo, a mentira. Então, se você pega esse coração que você tem e coloca no altar, ó meu Deus, é o meu coração, é a minha essência que eu coloco aqui pelo teu coração. Porque Deus vê o coração. Se o coração está sujo, mas está sendo entregue para ele, ah, é tudo o que ele quer. Tudo o que ele quer. Davi não era perfeito. Davi não era perfeito. Mas, quando Deus mandou o profeta ungí-lo, o coração de Davi era segundo, de acordo, conforme o coração de Deus. Embora ele tivesse pecado, mas o coração dele estava batendo de acordo com o do Senhor. Então, você não precisa merecer, você não precisa ser uma pessoa, assim, bacaninha, bonitinha, corretinha, justinha. Não. O que você tem que fazer é colocar o coração no altar, do jeito que ele está. Do jeito que ele está. Jesus disse também, os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. E, quando você traz o seu coração ferido, cansado, gemido, e coloca no altar, cheio, não importa que o seu coração esteja cheio de coisas ruins, mas você não quer mais o seu coração. Você quer trocá-lo. Você quer colocá-lo no altar e receber um novo coração, que é o que Deus promete. Então, qualquer que seja o seu coração, a campanha da troca do Espírito, essa campanha da troca do Espírito é justamente para trocar o coração. Trocar o coração. Porque Deus troca o Espírito e troca também o coração. Ele promete isso. Então, você pode, pode fazer isso. Lembra que eu falei ontem, quando você for no altar, vá com tudo. Se você tem dez, dá dez, coloca os dez lá. Se você tem um, apenas um, coloque aquele único ali que você tem no altar. Quer dizer, o coração, assim como aquela viúva pobre, ela colocou apenas duas moedas insignificantes, mas, por trás daquelas moedinhas, estava o seu coração. E é isso que agrada a Deus. É isso que agrada a Deus, amiga e amigo. Se você fizer isso, se você for para o altar, para provar a bondade de Deus, como ele mesmo sugere, e você fizer isso, mas vai com tudo. Não deixe nada, não deixe nada de fora. Coloque tudo. Oh, meu Deus, aqui está a minha vida. Eu fiz isso, fiz aquilo. Eu tenho uma coisinha aqui dentro de mim que eu tenho guardado a sete chaves. Eu não falei para ninguém, ninguém sabe. Ninguém, ninguém. Nem a pessoa que eu mais amo nesse mundo não sabe. Mas eu quero dizer para o senhor, olha, está aqui dentro e eu estou colocando todo o meu coração. E Deus vai confirmar isso. Ele vai ver que o seu coração está 100% ou não. Se o seu coração estiver 100% no altar, 100% o Espírito Santo vai descer sobre você e você vai ser uma nova criatura. Essa é a minha fé. Esta é a minha fé. Se você crer, junte-se a mim e vamos com toda a força. Neste domingo. E você saberá que Deus existe. E você conhecerá o amor de Deus. E você terá uma vida nova. Porque da forma como você dá, conforme Jesus fala, conforme nós damos, nós recebemos. Se nós damos o nosso todo, o nosso todo, então, Deus nos dá o seu todo, que é o seu Santo Espírito. Isso também confirma o que Jesus disse, que Deus não nos dá o Espírito Santo por medida. É tudo. É tudo. É tudo. Mas ele também exige que o nosso coração seja 100% colocado no altar. Inclusive, você que me assiste nesse momento, de longe, não tem igreja onde você está. Não há uma igreja universal do reino de Deus. E você nem pode ir a uma igreja, porque não tem igreja, porque está longe. Você não tem nem ideia de onde tem uma igreja universal no seu país. Onde quer que você esteja me ouvindo, preste atenção. Faça do seu banheiro ou do seu quarto um lugar reservado. Vá num lugar reservado entre você e Deus. Feche a porta. Feche a porta. Para ninguém ficar escutando o que você vai falar com Deus. E aí, você rasga o verbo. Rasga o coração. Tira tudo. Você vai ver que o Espírito Santo vai te visitar. Aí mesmo, na sua casa, no seu trabalho. No presídio. No presídio. No hospital. Qualquer que seja o lugar. Mesmo debaixo de um viaduto. Você está morando debaixo de um viaduto. Então, cobre-se com aquela coisa que você se cobra. Eu não sei dizer o que é. Você se cobre com aquilo e ali você se ajoelha e fala com Deus. Oh, meu Deus. Olha onde eu estou. Olha aqui. Debaixo de um viaduto. Sujeito ao frio, ao calor. Sujeito à poeira. Sujeito ao barulho. Sujeito a tudo que não presta. Mas eu estou aqui entregando o meu coração para ti. Ele vai ouvir você. Ele vai descer sobre você. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Mas Deus vê o coração. Ele olha para o coração. Amém? Entendeu? Deus abençoe que o Espírito Santo venha guiar a todos neste domingo. Para receber o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Mas você pode recebê-lo aí mesmo. Onde você está. Agora mesmo. Se você o fizer de todo o coração. Porque perto está o Senhor daqueles que o invocam em espírito. E em verdade. Deus abençoe a todos. E até amanhã. Eu vou fazer de tutto. Amém. Pois é. Deus abençoe. Isto é o Senhor.